E nós estamos aqui para mais um Por Dentro. E nós estamos hoje com Tânia Rocha e Vera Barreto. Vamos conhecer mais essas duas atrizes da Companhia de Teatro Encena. Digo o seguinte, você está na Encena há quanto tempo? Acho que está em nono ano. Quanto tempo você está aqui? Acho que dois. Você já tinha ouvido a Encena? Já. Antes de vir para cá, eu conheci a Encena através da Flávia. Eu conheci muito pelos trabalhos tradicionais. Eu conheci a Encena por esses espetáculos. Você conheceu o Mercador de Veneza? Foi o primeiro espetáculo que eu vendei a Encena. Só quem você tinha assistido ao Mercador de Veneza? Nossa, lindo, lindo. Gente, eu também estou descobrindo coisas desse Por Dentro. Foi, foi lindo. E você, já tinha ouvido falar da Encena antes? Já, eu tinha reencontrado o Walter Lins. Conhece o Mercador? O que? Ele é ator top da Companhia. Ai, que chique! E aí, ele me falou da Encena. Eu vim assistir o Pirô Jussara. Foi a primeira peça que você assistiu. A primeira peça que você assistiu. Isso. Aí, eu me apaixonei. Fui super encantada com tudo. Com o espaço, com tudo. E aí, a gente começou a... Eu fiz outra peça, mas pedi conselho para o Walter, né? E aí, ele me deu algumas dicas de cenário, tal, que de fazer uma peça infantil. Aí, ele, acho que viu que eu estava nessa... Nessa pegada. Nessa pegada. E me chamou para vir fazer a Monga. A leitura. A leitura. Ah, então quer dizer, a primeira vez que você veio fazer alguma coisa efetivamente foi na Monga. Foi na Monga. E você veio efetivamente fazer? Jingle Bell. Jingle Bell. Eu vim substituir uma atriz. Você veio substituir a Adriana? A Adriana. A Adriana. Eu quero que vocês puxem pela memória de vocês e me digam qual foi a sensação que vocês tiveram quando vocês estavam efetivamente na Encena pela primeira vez. Vocês lembram? Foi uma surpresa, porque eu achava que já tinha um grupo fechado, consolidado e não achava que... Não esperava, assim. Não ser chamado. Achava que já tinha essa... Era uma coisa mais fechada mesmo. Então, uma surpresa. Então, foi uma surpresa. É. Mas foi uma surpresa muito boa. Assim, sabe? Se sentir assim... Nossa, né? Estou... Estou cogitada para integrar isso. É. Foi... Eu fiquei honrada. Fique honrada. Na realidade, quando eu vim para cá, né? Eu sempre fui meio man baby, né? Nos últimos anos. Dois anos aqui, três anos lá. E aí, quando eu vim para cá, que eu conheci o espaço, que a gente começou a ensaiar, que o porta lá na frente... Lá na frente. No palquinho improvisar. Era. Mas tinha um aconchego. Sabe? E aí, esse aconch... Eu acho que é isso. Esse aconchego. A minha maior impressão daqui foi o aconchego. Verna, me diz uma coisa. Você fez... Então, você fez leituras e fez a... a escada. E a escada. Isso. E assim, desses três trabalhos que você fez, alguma coisa... algum desses trabalhos te bateu mais forte? Não consigo comparar. Não consigo comparar. Mesmo tendo sido só leituras, pelo fato de eu ter, assim, estreado e foi um ano, assim, que foi muito complicado para mim. Então, o fato de ter tido esse... esse trabalho para fazer me preencheu, assim, que eu estava naquele buraco entre ter me formado no curso técnico e não ter trabalho nenhum. Então, aquilo foi, assim, uma coisa que me deu aquele alento. Eu falo, não, eu posso continuar a fazer algum... algum trabalho. Então, assim, foi... veio num momento, para mim, precioso mesmo, né? Que me deu essa sustentação. Você já fez outras coisas. Você fez... fez o Engopel, fez o Sex Shop, fez os Osso do Barão... O que mais? Não estou sentindo alguma coisa? Janeiro! Agora, então, e você? Qual desses você achou, assim, mais... que tocou mais? Tem algum? É tudo tão mônico, né? Todos, todos foram muito míticos. Muito míticos. Por essa questão, né, da casa, a gente se sente em casa. E aí, quando a gente se sente em casa, cada dia que você vem fazer o trabalho, é muito mítico, é muito você conversando com as pessoas que você quer ver. Então, não tem. O processo de janeiro se foi, foi um processo longo de pesquisa. Para mim, foi muito gratuito. Porque não tem que ser mítico. Mas é porque está próximo do que você acredita que é o teatro, que você gosta de fazer. Talvez seja isso. Eu vou te falar. É muito bom. Sex Shop tem uma energia, uma fluidez esse espetáculo. E como ele agrada não só a plateia, mas quem faz. Porque ele é leve. É uma diversão. É uma diversão. É uma diversão. Então, Sex Shop tem... Isso, Sex Shop é maravilhoso. É uma diversão. Mas eu... Não dá para falar. De engombel eu não posso. É de engombel. Não vale. Porque de engombel foi a porta de entrada. Tem todo um carinho. Tem toda uma construção. Não dá. Eu acho que todos. Cada um na sua particularidade. Mesmo os ossos do varão quando eu fui fazer a personagem. E aí foi se montando. E o Walter faz essa parte de figurino. E faz a parte toda de adereço. O Walter. O Walter não é você. Gente, não é a mesma pessoa. Não é uma entidade. Não é uma entidade. A gente conhece aqui dentro. E aí eu fiquei um pouco assustada. Porque era uma coisa de se montar mesmo. O personagem ele passava por um processo. Então também para mim isso foi muito interessante. Eu não tinha passado por esse processo. Dessa mudança. Dessa montagem. E a estrutura que isso tem. Então cada um desses foi bem especial. Eu aprendi muito. Mesmo para mim as cenas que eu fiz no sarau. Eu fiz assim. Sabe. Tão. Preparando tanto cuidado. E até hoje assim. Eu lembro da preparação e tal. Então para mim assim. Era um trabalho como se fosse a leitura e a peça. É. Eu conto como. Sim. Eu conto como o Walter mesmo. Então nossa. A gente adora a oportunidade de trabalhar. Sabe aquela. Eu acho que foi a primeira que você fez com a. Do quadro. É isso aí. Vocês conheceram mais duas atrizes da Companhia de Teatro em Cena. Gente. Por favor. Compartilhe o vídeo. É fácil. Não é? É só ir lá e clicar. Isso. Bota o dedinho lá. Se inscrevam no canal. Qual é o canal? Não. 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 Se inscrevam no nosso canal. Companhia de Teatro em Cena. Se inscreva. Curta. Compartilhe. E é isso aí gente. E vem visitar a gente. Todo sábado às 8h30 tem um espetáculo. Rua Sargentes. Estamos lá ao Custódio. Número 130. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.